Fala galera, estamos em Lake Nona, em Orlando, uma das melhores regiões para se morar aqui, sem dúvida uma das mais procuradas para o imigrante que chega aqui nos Estados Unidos ou que chega na região da Flórida, certo? Ao contrário do que muitos pensam, é uma região bem acessível, olha ali, eu moro em um complexo de apartamento, você repara que ao fundo temos um dos lagos ali, referência aqui na área onde a gente mora, o nome é Lake Nona, uma área onde tem muitos lagos, e é uma região bem bonita aqui de Orlando, bem procurada, onde temos escolas ótimas, região onde temos bastante hospitais, uma região bem procurada aqui de Orlando. Na hora que o pessoal faz a pesquisa aí na internet, buscando o melhor lugar para se morar em Orlando, ele vai encontrar Lake Nona e vai encontrar alguns outros neighborhoods do outro lado da cidade. Mas por que que eu falo que Lake Nona é acessível? Às vezes a gente posta uma foto na internet ou um vídeo, o pessoal acha que a gente está nadando no dinheiro, e na verdade não é, aqui é bem acessível, esse complexo de apartamento que eu moro mesmo, é bem tranquilo, acessível para todos. Vou mostrar um pouquinho dele aqui, depois vou mostrar por que Lake Nona é uma das melhores áreas aqui de Orlando. Estamos chegando aqui no office agora, vou mostrar rapidinho o office aqui, é o lugar onde eles cuidam aqui da maioria da papelada de quem vai alugar um apartamento. ali a gente, ali temos uma área, uma sala aqui onde o pessoal às vezes faz reunião, uma sala de reunião, uma sala de reunião, olha aí ó, o pessoal gosta de fazer vídeo para o YouTube também, usa essa sala, né? E ao fundo ali a gente tem a área da piscina, isso para o complexo aqui de apartamento que é barato, viu? Olha lá, bem grande, a piscina gigante, só dá para nadar o lago ali ao fundo, né? E os apartamentos ali na parte de trás, área bem tranquila e temos aqui uma sala de jogos para a molecada também, você pode usar. Olha aí ó. A pessoa quer vir aqui dar uma relaxada, ficar de boa, deixar a molecada brincando aí, jogando, na internet. Logo na sequência, saindo essa porta aqui ó. O que que a gente tem aqui? A gente tem a nossa academia. Abriu a academia, cai para dentro e aqui ó, Nossa academia pode ser usada a qualquer momento, 24 horas para você aí ó. Estou num horário que está bem vazio, bem tranquilo, do jeito que eu gosto. Eu gosto de academia quando está bem tranquilo assim ó. Você vê a piscina ali ao fundo ó. Então esses são os apartamentos aqui, que temos aqui na área de Lake Nona. São vários condomínios aqui com um valor bem mais acessível do que o normal ou do que o pessoal pensa que é, né? Muita gente acha que é caro pra caramba para morar aqui em Lake Nona e não é bem assim. Então galera, saindo um pouquinho agora do condomínio aqui ó. Vou mostrar para vocês o principal motivo do qual eu escolhi morar aqui em Lake Nona. Em particular, os apartamentos aqui né, o complexo de apartamento. Dá uma olhada aqui ó, estou saindo do condomínio e bem à frente do condomínio, olha. Já temos uma escola aqui ó. Né? A Elementary, que é uma escola para a molecada. Eu tenho dois filhos, então para mim é um adianto ó. A polícia fica na frente ali. E a gente sabe que ele, meu filho mesmo acorda, sai para ir para a escola. Parece que eu só atravesso a rua, entendeu? Muitas vezes, eu que gosto de dormir tarde, eu nem levanto da minha cama. Quando eu acordo, ele já está na escola, entendeu? Muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, entendeu? E logo mais à frente aqui ó, você vê que é um lugar bem bonito. Do céu azul aqui ó, Flórida né, Flórida é Flórida né, incomparável. Do meu lado esquerdo ali ó, hotéis né, e logo à frente aqui ó, na esquina da minha casa. Você olha do outro lado ali ó, a gente tem o Bank of America. Que é o queridinho do pessoal aí, chega a primeira coisa que a pessoa vai fazer é abrir conta aqui no banco né. Então é, fica bem na esquina da minha casa. Então é muito acessível, Lake 9 é assim ó. Você sai para a avenida aqui ó, do meu lado direito aqui ó, a quantidade de estabelecimento comercial que tem. Vários restaurantes, entendeu? Vários restaurantes ó, do meu lado esquerdo, do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Olha lá ó, restaurante é que não falta, entendeu? Sendo que um dos principais que eu gosto aqui ó, quando eu saio de casa, eu sempre dou uma parada aqui no 7-Eleven. Para tomar um cafezinho. E logo à frente ali ó, vou mostrar para vocês, eu vou parando o sinal aqui. Então virando à esquerda aqui pessoal, ainda na mesma área aqui da minha casa. Repara que a gente tem um supermercado aqui que é o Publix. Publix é uma rede de supermercado gigantesca aqui nos Estados Unidos né. Aqui estamos a 200 metros da minha casa. Olha só, o Publix está aqui ó, supermercado gigante. Um restaurante também ali ao lado dele ó, vários restaurantes né. E logo à frente aqui ó, atravessando por dentro do estacionamento do Publix aqui ó, do outro lado ali. O que eu tenho? Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu virar aqui. Ali ó, logo à frente eu tenho outra escola, que no caso é a Middle School. Minha filha estuda aqui. Né, eu tenho, olha lá ó. A molecada toda em aula de educação física agora. Né, olha aí ó. E a escola aí ó, gigante essa escola também. Né, meu filho estuda na outra escolinha ali, menor. E essa aqui é a Middle School. Também é logo aqui ó, 200 metros da minha casa. Esses são os principais motivos que eu escolhi morar aqui na região de Orlando. A gente sabe que quando a gente vai procurar um lugar para se morar aqui nos Estados Unidos, a gente tem que procurar primeiro a escola, depois a gente vai definir primeiro a escola, depois a gente vai correr atrás de valor de aluguel e o que que é mais viável para cada um de nós né. Então vamos lá. Um pouquinho à frente, logo mais ali eu vou mostrar agora onde fica a High School. Então pessoal, rodei um pouquinho aqui na avenida ó, mais ou menos uma milha, um quilômetro e meio da minha casa ali. A gente tem um Tique Filé ali do outro lado, ó, mais um restaurante bem conhecido. E do meu lado, o pessoal atravessando a rua ali ó, do meu lado esquerdo, olha lá ó, a gente tem a Lake Nona High School, entendeu? Esse ano minha filha vem para cá também, olha lá ó, Lake Nona High School. Essa é considerada uma das melhores escolas aqui de, melhores High School aqui de Orlando, certo? E com uma das melhores notas também. Então vale muito a pena escolher essa região aqui para morar, simplesmente para essa quantidade de benefícios que a gente tem. Vou mostrar logo um pouquinho, ó, logo depois da High School, olha o que a gente tem ali ó, Longhorn, que é uma churrascaria bem conhecida aqui em Orlando, né? Logo mais à frente o Oliver Gardner, outro restaurante. Do meu lado esquerdo aqui ó, vou virar agora. Virando à esquerda aqui ó, vou entrar rapidinho agora à direita aqui ó, só para vocês verem. Entrando à direita aqui ó, já tem o Starbucks aqui ó, a minha esquerda. E repara que tudo bem próximo, um restaurante ao outro ó. O Starbucks aqui, aí na sequência vem Tropical Smooth, Jessie Mark, olha lá ó. E bem no corner aqui a gente tem o Chipotle, meu fast food preferido ali ó. O ABC logo à frente. Então vocês percebam que por mais que Orlando é uma cidade espalhada, cidade grande com tudo espalhado, quando você se concentra em uma área só assim, por exemplo aqui em Lake Nona, repara que é tudo muito acessível, tudo muito próximo uma coisa da outra. Então, logo ao fundo aqui, ao estacionamento, o que a gente tem? Repara que logo ao fundo a gente tem o Walmart. O Walmart gigante aqui no Lake Nona, olha lá. Então, é uma região bem completinha. Esse Walmart aqui é gigante, bem completo, não é aqueles um só para groceries. Ele é bem completinho, sem conta de tudo aqui, desde uma agulha até um barco. Sem conta de tudo aqui nesse Walmart. A gente tem a Crunch aqui, que é uma rede de academia aí ó. Por 12 dólares, 10, 12 dólares aí você consegue pagar mensalmente e fazer uma boa academia. Para quem gosta de fazer compra aí ó, TJ Maxx, é uma das opções aqui também. Isso aqui é tudo no complexo aqui do Walmart, certo? E logo mais à frente aí a gente tem o Sands Club, que é outro supermercado também ó. Olha lá. Outra rede de supermercado gigante, que vale muito a pena. Olha lá. Então, entrando aqui dentro, bem no coração de Lake Nona aqui, repara que temos essas casas aqui ó. Para quem não gosta de morar em apartamento, as casas são uma ótima opção aí ó. Essas são algumas das casas aqui ó, na região de Lake Nona. Olha aí ó. Só casão. Vou entrar nessa rua aqui ó, só para vocês terem uma noção. Como que é bem ali do lado de dentro, olha lá. Entrando aqui ó. Olha lá, tem a opção de casa do meu lado esquerdo. E do meu lado direito. Olha aí ó. Sem dúvida nenhuma, é uma boa opção. Principalmente, eu escolhi aqui pelo seguinte, cara. Essa região, uma região que, por mais que Orlando é uma cidade turística, é uma região que não tem, que tem bastante americano, entendeu? Não tem tanto imigrante assim, quanto lá no meio de Orlando, na região dos parques, entendeu? Então, é bastante, bastante árvores aqui ó, as casas tudo. Vou passar bem devagar aqui ó. Sua casa bonita, sua casa nova, entendeu? Essa aqui é a região de Lake Nona. Por quê? Porque lá na outra região, a região onde tem os parques, onde é muito turístico, né? E a região que é muito turística, essa é aquele vucu-vucu, né? Aqui é um lugar mais tranquilo, onde você consegue viver mais tranquilo. Principalmente para quem tem família, olha aí ó. Só a casão e essa, vou virar mais essa rua aqui. Só a casão galera, só a casão. Vale muito a pena. Eu estou morando nos apartamentinhos ali primeiro, porque é mais barato, mais acessível para mim, certo? Porém, na mesma região aqui ó. Essas casas aqui, para quem quer alugar, é um pouquinho mais caro. E para quem quer comprar, é acima de milhãozinho, né? Isso aí não tenha dúvida, certo? Se eu virar do lado direito aqui ó, é aquilo que eu falei. Lembra que eu falei assim, ah, por que Lake Nona? Olha a quantidade de lago que a gente tem aqui ó. Todo lugar tem um lago gigante. Todo lugar tem um lado, um lago gigante. Como fundo aí ó, olha aí ó. Olha o tamanho desse lago. Certo? Ó. Um deles, né? Um deles. Vou mostrar um pouquinho mais ali à frente. Isso aí tudo concentrado em um lugar só, viu galera? Por isso, e é o que faz de Lake Nona uma região muito boa para se morar, porque é tudo concentrado em um lugar só, você não precisa ficar se deslocando, por exemplo, para o outro lado da cidade para resolver as coisas. Inclusive, se quiser restaurante brasileiro, tem aqui. Por mais que a comunidade americana é grande aqui, mas se quiser restaurante brasileiro, temos aqui também. Olha aí ó. E aqui na região onde tem as casas, galera, olha aqui ó, mais uma elementary. Olha o tamanho dessa escola, de criança. Olha ali ó. Ali as crianças vêm de bike para a escola, patinete, deixa tudo ali na frente ó. Não tem perigo nenhum de se roubar. Ninguém sai roubando patinete, bicicleta aqui não. Entendeu? E do meu lado esquerdo aqui ó. Mais um lago, olha que lago bonito. Pensa numa região bonita. Bem ao lado aqui desse lago, olha ali ó. Mais um complexo de apartamento. Isso é tudo apartamento ó. Apartamentinho. E ainda aqui galera, dentro de Lequinona, olha aí ó. Isso é uma região onde o pessoal vem passear a noite aqui. As famílias se juntam aqui ó. Olha ali ó. Ali é um estacionamento, certo? E o pessoal, a noite vem, tem uma região que o pessoal vem muito passear aqui. Vem se divertir, tem academia, tem restaurante, tem balada. E é tudo dentro aqui de Lequinona. Olha ali. Por ser uma região onde o pessoal se encontra, tem balada, tem restaurante. Tem bastante coisa aqui para se divertir. Eles tem esses estacionamentos aqui ó. Olha aí ó. Tem vários andares aí ó, de estacionamento. Pessoal, para não ter erro. Entendeu? Então, estacionamento gigante aqui. Aqui, e logo mais aqui a minha esquerda, a gente tem uma academia. Isso aqui é uma academia galera ó. Gigantesca. Gigante aqui ó. São vários andares de academia. Parece um shopping né. Olha lá ó. A entrada fica aqui ó. Certo? E você repara que o estacionamento dela aqui ó. Tá sempre lotadão ó. É muito carro galera. É muito carro. E é só uma academia. A gente tem um Starbucks bem aqui na esquina também ó. Certo? E olha aqui que maneiro que a gente tem aqui ó. Isso aqui é um hotel. E a gente tem esse símbolo aqui. Que é esse cachorro aqui ó. Gigantesco. Bem no meio de Lake Nona. Bem no meio de Lake Nona. Pessoal vem à noite aqui. Essa área aqui fica toda iluminada. Pessoal vem à noite aqui passear. Tira foto aqui. É um lugar, acaba sendo um lugar um pouco turístico aqui. Porém, a quantidade de turista não é tão grande igual lá na região dos parques né. Então você vê que às vezes à noite que tem ali uma pizzaria ó. Às vezes à noite temos um show com banda aqui. Tocam umas bandas que tocam ao vivo. Certo? Vou passar ali pro outro lado. Passar por dentro do estacionamento aqui ó. Pelo menos aqui não tem problema né. Não tem erro de falar que não vai ter vaga pra estacionar. Sempre vai ter uma vaga pra estacionar. Pode ir minha filha. Pode ir. Saindo aqui pelo outro lado aqui do estacionamento. Lógico não estacionar. É estacionamento grátis. Não paga nada pra quem quer estacionar ali. Então o pessoal vem aqui curtir, se divertir à noite. Não precisa pagar estacionamento. Fazer aquela função de... Que tem que fazer igual em certos lugares que o turismo prevalece. Acaba tendo que se adequar né. Pagar estacionamento. Teve um outro dia que eu tava dentro de um parque lá. Fui perto de um... Lá próximo ao parque. Eu tive que pagar 35 pilas de estacionamento. Ó. Aqui é o boxe park. Certo? O pessoal vem aqui almoçar. Ali ó. É o dia inteiro tem entretenimento pro pessoal aqui. Depois das 6 da tarde o pessoal que sai às vezes do trabalho. Se encontra aqui. Sempre tem música ao vivo. O pessoal se diverte. Então é isso aí galera. Isso aqui é... Isso aqui é um pouquinho de... Foi um pouquinho do vídeo de Lake Nona. Esse é uma área muito bonita. E esse é o motivo porque eu escolhi morar em Lake Nona. Escolhi Lake Nona pra morar com a minha família. Uma das melhores regiões pra se morar aqui em Orlando. Sem dúvida nenhuma. Melhor região de Orlando. Fica assim. Grande abraço a todos. Valeu galera. Até o próximo vídeo.